Olha aí meus amigos, cada novo amanhecer uma dádiva de Deus, nós estamos aqui em Lagoa Grande, Matador Gouveu, Taquarã né? Olha aqui meus amigos, gratidão ao Senhor sempre, por mais uma oportunidade, por estarmos vivos e com essa belíssima paisagem, esse pequeno registro, espero que vocês possam estar gostando e não se esquece né, de se inscrever, fortalecer mais e mais. Então meus amigos, é assim, se inicia mais um dia, os pássaros com suas diferentes notas musicais, e bem sabemos que tudo isso aqui é Deus que nos propõe a cada novo amanhecer né, por estarmos aqui vivos, porque quantos livramentos Deus, Ele não tem nos dado, se fôssemos ver com nossos olhos nós não queríamos sair de casa, não é que o mundo esteja ruim, mas o ser humano está se tornando mar, cada dia que passa, cada um de nós possamos nos apegar com Deus, e eu mostrando aqui um pouco para vocês aqui, vim aqui a casa da minha sobrinha, junto com o meu sobrinho, ele está aqui, e vou ali, conversar um pouco, pai dele, e aí, então meus amigos, é uma vista espetacular, quem é nordestino, aí sabe, aqui praticamente, o período chuvoso já está, quase terminando, aqui, em Taquarana, olha só meus amigos, a vista não alcança, a imensidão, quantos prantios, é soja, é feijão, tem um prantio de soja lá do outro lado, tem milho, olha só que maravilha, eu espero que vocês possam estar gostando, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho das notificações, deixar aquele super like, então meus amigos, eu espero que vocês possam estar gostando, dessa gravação, desse pequeno conteúdo aqui, olha só, você escutando os tetelos, cada pássaro tem suas notas musicais diferenciadas, então é um privilégio muito grande, é uma dádiva de Deus, cada novo amanhecer, o Senhor tem nos concedido, como eu sempre gosto de repetir, viva a vida, gratidão ao Senhor, por mais esse dia, se não fosse Ele, nós não estaríamos aqui, olha só os tetelos cantando, aqui tem pé de jurema, não, vamos lá, nós vamos, não, 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.